Vem por saudável, visite-nos hoje mesmo e descubra o que temos a oferecer. Faça seu pedido ou solicite uma visita pelo WhatsApp 999-18283. Serve Kima, transformando seu espaço em um ambiente aconchegante. Elias Goraiebi, 2969. Liberdade. A Toaliervas está de cara nova, agora com muito mais espaço e conforto pra você. Contamos com novidades em suplementos naturais, nutrição esportiva e produtos para o cuidado da pele. Encontre aqui o feno grego em cápsulas pra te dar muito mais vitalidade física e muscular. E para o cuidado da pele, sabonetes, cheiro de ervas, 100% natural. Vem pra Toaliervas, a porção diária de saúde pra você e sua família. O Afonso Pena, 1101, Nossa Senhora das Graças. A Doceica Confeitaria é a melhor opção. Consolidada no mercado em Porto Velho, oferece uma grande variedade de recheios e sabores. Bolo 2 Amores de baunilha e chocolate com brigadeiro de ninho. Hum, você nunca provou nada igual. Atendimento de segunda a sábado. A Doceica Confeitaria, Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 5.505, Nova Esperança. Faça seu pedido pelo telefone WhatsApp, 3222-0775 ou pelo iFood. A Boa Notícia.